O novo poder está a crescer. A sua vitória é iminente. Esta noite, a terra estará manchada com o sangue de vocês, sonistas. Marchem para as lojas. Não deixem ninguém vivo pela vossa PS5. Não pague! Como é que é, maldinha de balé? Mais uma semana, mais notícias. Espero que vocês tenham apreciado esta semana, porque esta semana tivemos muitas, muitas novidades. Não se esqueçam do stream que vai acontecer dia 27 de setembro, que vamos ter aqui 5 membros, sim. Eu, Thundermind, Xir, que vocês puderam ver no vídeo anterior na reação, a Ana e o Vlandark. Espero que vocês todos estejam atentos ao stream e vamos passar agora para as notícias. Esta semana foi a semana da Sony mostrar mais um pouco da sua PS5. Isto sim, foi definir as regras para a nova geração. Isto porquê? Porque eles revelaram neste novo evento da PS5, apesar deste evento não ter trazido assim muitas novidades, tanto quanto aquilo que se esperaria, eles revelaram o preço finalmente da PS5. A versão digital estará a 399€ e a versão, que é possível jogar a mídia física, vai estar a 499€. Como novidades, tivemos o novo Final Fantasy XVI e sim, isto já tinha vindo a ser um rumor há algum tempo que a Playstation 5 viria a receber o Final Fantasy XVI. E sabia-se que este jogo, muito provavelmente, iria ser anunciado num destes eventos. E foi o que aconteceu. Este jogo aqui vai ser lançado tanto para PC quanto para PS5, no entanto não se sabe se vai ser um lançamento em simultâneo. Por outro lado, também tivemos direito a Hogwarts Legacy. É basicamente um jogo no mundo de Harry Potter, no entanto não vai ter laços muito fortes com a história da obra-prima. Isto porquê? Porque eles decidiram ter mais livre-arbítrio em poder definir uma história mais específica, então, para este jogo. O jogo, como já se tinha vindo a ser falado em rumores, e falámos aqui também no canal, vai ser um jogo em open world, aonde vai ser possível explorar todo o mundo de Harry Potter, compadir missões e poder evoluir como um novo estudante integrante da escola de Hogwarts. Five Nights at Faraday, Security Breach, vai ser um novo jogo da série. Pouco se sabe deste jogo, apenas sabe-se que vai ser um jogo multiplataforma, que vai ser lançado também para PC. Não se sabe ainda se Xbox está abrangida neste pack. Foi falar também do novo God of War, no entanto não se sabe muito sobre o jogo, apenas apareceu o title screen e pouco mais que isso. Muito possivelmente o subtítulo do jogo será Ragnarok, pelo texto que apareceu depois do seu anúncio. Mostrará também o gameplay do novo Demon's Souls Remake, e basicamente este jogo, assim como Spider-Man e Sackboy, vão ser os headliners exclusivos para a PS5 no seu lançamento. Sim, o Demon's Souls não vai parar ao PC, apesar daquele pequeno texto que apareceu no final do seu trailer, que iria também aparecer no PC. Isso foi um erro por parte da Sony. Este jogo é assim um exclusivo da PS5. No entanto, isso não deixa de nos ver que a PS5 não vai ter assim tantos exclusivos. Os únicos exclusivos que foram falados foram God of War e este novo Demon's Souls Remake. Sim, até mesmo o Horizon, que foi anunciado num outro evento da Playstation, e este jogo também vai aparecer na PS4, tornando assim o line-up de exclusivos da PS5 muito escasso. Outra coisa que deixou toda a gente assim a parafustar foi basicamente o sistema de pré-reservas que a Sony meteu em cima da mesa. Quase que eu ainda disse que seria num dia, e as pré-reservas estavam a acontecer no dia do próprio evento. Que não era aquilo que era suposto, e muita gente que queria reservar uma PS5 simplesmente não conseguiu. E finalmente a Nintendo decidiu fazer um Partner Showcase digno do Nintendo Direct. Sim, porque até agora estes Partner Showcase foram algo muito esquisito e que ninguém queria saber. E então, dos anúncios mais bombásticos que aconteceram nesta apresentação foram, sinceramente, o Monster Hunter Rise, Monster Hunter Stories 2 e o Ori and the Will of the Wisps. Sim, a Microsoft disse que não iria meter mais exclusivos na consola da Nintendo, no entanto, isso não é bem verdade, tanto que este jogo veio parar à Switch. Acredita-se que o jogo tenha vendido estupidamente bem na Switch, o primeiro, e por isso é que a Microsoft decidiu, ok, se o primeiro vendeu bem, por que não meter o segundo também. Os jogos de Monster Hunter foram planeados para serem lançados no ano que vem, no entanto, Ori and the Will of the Wisps foi a surpresa mesmo da apresentação, porque esse foi lançado mesmo na apresentação e vai ter uma versão de mídia física, tanto do primeiro jogo como do segundo, numa Collector's Edition de 150€. Outros anúncios não tão importantes, mas também com alguma relevância, foi o anúncio do Disgaea 6 e também do Sniper Elite. Disgaea 6 vai ser lançado no ano que vem, no entanto, Sniper Elite vai ficar pelas férias deste ano. All and All foi uma excelente apresentação e todos nós vimos isto como o melhor Direct One, sempre porque houve reais surpresas e tivemos jogos de vários estilos para encher a boca de várias pessoas. Da mesma source que nos disse antecipadamente que The Witcher iria parar na Netflix em formato de série, agora também nos disse que vai haver provavelmente um filme ou uma série baseada em The Legend of Zelda. E para estralar esta série, muito provavelmente será Tom Holland. Quer dizer, talvez, We Got Covered basicamente disse que a Netflix está a tentar por tudo que Tom Holland seja a estrela deste novo show da Netflix. A Nintendo não disse nada sobre o mesmo. No entanto, acredita-se que, muito provavelmente, por causa desta source ter adivinhado a série da Netflix do The Witcher, muito provavelmente isto vai acontecer. Se é com o Tom Holland ou não, isso é algo que ainda vamos descobrir no futuro. É, e parece que a PS5 realmente não vai ter retrocompatibilidade, tanto com a PS3, 2 e 1. Isto porquê? Porque nós já sabíamos através da Ubisoft que, não, não iríamos ter retrocompatibilidade. No entanto, isto poderíamos levar só com um rumor, porque a própria Sony poderia não ter revelado tudo à Ubisoft. Neste momento, Jim Ryan da Sony confirmou aquilo que nós todos não queríamos ouvir. Sim, a PS5 não vai ter retrocompatibilidade com estas consolas. Ele justificou que o foco de desenvolvimento da PS5 estaria, sim, no SSD para tornar a performance dos jogos incrível. Também na retrocompatibilidade com a PS4, que era a sua irmã mais nova. Esperíamos que os jogos da PS4 corram realmente bem. No entanto, não haver esta retrocompatibilidade torna a coisa um bocado triste, porque são bibliotecas que poderiam ser de dar uso no novo hardware e não ter que ter um monte de caixas ao pé da TV. No entanto, a Sony, assim não decidiu, a Microsoft, neste quesito, ganha. E a AMD, depois de tanto tempo, decidiu revelar o design da sua nova gráfica. Sim, lembraram-se que têm uma gráfica em desenvolvimento e que têm que mostrar ao público. Eles já anunciaram um evento para dia 28 de Outubro deste ano. No entanto, até agora só se sabe sobre o design. Eles decidiram no Twitter mostrar o design da gráfica através de um render. Depois, os mesmos disseram, ok, se vocês querem saber um pouco mais do design da gráfica e ver os portos que esta tem, vão para o mapa de Fortnite, onde vos mostramos um pouco mais daquilo que a gráfica é. É assim, é um pouco fraco aquilo que é visto no Fortnite, porque o Fortnite não foi feito para renders e sim para jogar um jogo. Mas pronto, para quem quis saber mais um pouco ao detalhe aquilo que a AMD está a fazer com a sua nova gráfica, pode aceder, através de um código dado pela AMD, a um mapa onde pode ver a gráfica por inteiro. Bem, Maltinho Arbalia, ficamos assim com o nosso dia de notícias. Espero que vocês tenham gostado. Para a semana estaremos aqui outra vez. E espero com o Thundermine, que esta semana tivemos muitas complicações. Era para termos gravado na quarta-feira, no entanto, na quarta-feira não tive nenhuma oportunidade. O Thundermine na quinta-feira também não teve oportunidade e eu estive a corrigir algumas coisas que estavam inerentes àquilo que era feito agora com esta nova aplicação para vos dar as notícias. E por esse mesmo motivo tive que gravar hoje sexta-feira e muito a correr. Bem pessoal, espero que tenham gostado e então até para a semana.